O prazo dos correios de entrega destes carnês do IPTU era sábado agora, então é importante ficar atento, caso não haja o recebimento, algumas coisas que podem ser feitas. O que vai falar sobre isso com a gente é o Carlos Marques, ele é ouvidor do município. Carlos, explica pra gente, se eu não recebia o carnê na minha casa ainda, o que eu posso fazer? Se o correio não entregou o carnê, a primeira providência é procurar esse carnê, não atende fácil. Ficou acordado com os correios que todo o carnê, que não foi possível a entrega em função de algum problema, seja de endereço, seja qualquer outro problema, vai ser depositado no atende fácil para que as pessoas possam procurar lá. Ainda assim, o município, o contribuinte, pode recorrer ao site da prefeitura para fazer a impressão, caso não tenha tempo hábil de vir até o atende fácil antes do dia 20. Bom, se eu receber o carnê de outra pessoa na minha casa, qual que é o procedimento? Essa pessoa pode pegar esse carnê, vir até a ouvidoria, que nós vamos identificar o problema e dar uma solução a ele. O que não impede dessa pessoa, se mesmo o carnê estiver em nome de outra pessoa, mas o imóvel for dessa pessoa que recebeu, que ela pague essa primeira parcela para não perder o prazo, se ela não puder vir até a ouvidoria. Nesse caso, a gente corrige o problema e emite uma guia espelho para ela, uma ficha espelho com a atualização cadastral, regularizando a situação. Está certo, muito obrigada pelas informações. Bom, se alguém tiver qualquer dúvida, não recebimento do carnê do IPTU, ou se ele chegar no nome de outra pessoa, é só vir até a ouvidoria do município, que fica no passo municipal, no piso térreo, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito da manhã até as cinco da tarde. A opção de pagar o carnê do IPTU pela internet também existe, e aí é pelo site do município, que é o rioclaro.sp.gov.br. Paula Reis, de Rio Claro.